Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. A Rádio Globo é um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Bom dia, bom dia, bom dia da Rádio Globo. Dez horas e seis minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Sexta-feira, 1º de julho de 2016. Está começando na Globo Natal. Mais uma manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo, cuidando de você, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos fones 4006-6185 ou 4006-6185 e o show de informações para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. No show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo. Bom dia. Bom dia, bom dia, Duarte Júnior. Bom dia, France Júnior. E atenção, saiu a tabela do PIS e do PASEP. Vai começar, vai começar, vai começar. PIS, nascidos em julho, começa o pagamento dia 27 desse mês. 27 de julho, aliás, 28 de julho. E o PASEP, terminação zero, também 28 de julho. Está certo? E atenção, você que é aposentado do INSS, começa hoje, tem continuidade hoje, o pagamento dos aposentados. Terminação número 6, quem recebe acima de um salário mínimo. A todos, muita paz, muita luz. Que Jesus abençoe a todos. Está certo, Levi. Daqui a pouco mais informações para você ficar sabendo de tudo no Manhã da Globo. São 10 horas e 10 minutos, 10 e 10. Show de notícias. O que você não pode perder, o que você não pode deixar de acompanhar. Notícias que você precisa ouvir agora, ao vivo, no Manhã da Globo. Notícias que você não pode perder, o que você não pode perder, o que você não pode perder, o que você não pode perder. Olha, já que o Levi falou em PIS, PASEP, então confira aí. Primeiro, vamos explicar. Ontem, ontem foi o último dia para você receber o PIS do exercício 2014. Cuidado para você não se confundir. Porque o exercício 2014 começou a ser pago em 2015 e terminou ontem. Tá? Então agora, nós vamos tratar do exercício 2015. Tá certo? Você que trabalhou em 2015 e tem direito ao PIS ou ao PASEP. PASEP, pelo mês de nascimento, tá? É pelo mês de nascimento e não por nenhum dígito do seu número de PIS ou de PASEP. É pelo mês de nascimento. Então vamos lá. No caso do PIS, tá? Porque o PASEP, você sabe, né? Quem é servidor público recebe pelo Banco do Brasil. E o PASEP é pelo final da inscrição. Mas o PIS é pelo mês de nascimento. Então, por exemplo, se você nasceu em julho, você já vai receber agora no próximo dia 28. Tá certo? Agosto, 18 do 8. Setembro, 15 do 9. Outubro, 14 do 10. Novembro, 21 do 11. Dezembro, 15 do 12. A exemplo do PIS passado, esse PIS do exercício 2015, que vai começar a ser pago esse mês, também vai entrar o ano seguinte, né? Nascidos em janeiro e fevereiro, 19 de janeiro. Nascidos em março e abril, 16 de fevereiro. E nascidos em maio e junho, 16 de março. Tá? Todos, todos indo até 30 de junho de 2017. Tá certo? Se você é PASEP, se você é PASEP, começa também no próximo dia 28. Aí é pela inscrição. Final 0, 28 do 7. Final 1, 18 do 8. Final 2, 15 do 9. Final 3, 14 do 10. Final 4, 21 do 11. Final 5, 19 do 1. Final 5, 19 do 1. Aí já entrou janeiro. 6 e 7. 6 e 7, 16 do 2. E 8 e 9, 16 de março de 2017. A exemplo do PIS, também o PASEP, até 30 de junho de 2017. Tá certo? Então tá aí bem explicadinho a tabela do PIS e do PASEP pra você. Já o exercício 2015. Porque o que você recebeu até ontem foi relativo ao exercício 2014. Tá certo? Você acompanha mais notícias? Eu tenho aqui outra informação. Olha, atenção você. Notícias que você não pode perder. Atenção você que fez o concurso do IBGE. Tá certo? Esse concurso foi cancelado por conta de um corte no orçamento do Instituto, que inviabilizou a realização do Censo Agropecuário, que estava previsto para 2017. Quem quiser receber o dinheiro de volta, da inscrição, você tem a partir de hoje até o próximo dia 14. Tá certo? Esse concurso foi suspenso em abril. Você tem de hoje, dia 1º até dia 14. Pra você fazer o ressarcimento. Tá certo? Inicialmente foi previsto 1 a 14 de junho. Aí não deu. Vai ser agora, tá? De 1º de julho, hoje até 14 de julho. Você tem que ter em mãos o documento de identidade CPF e originais. Procure qualquer agência do Banco do Brasil. E é necessário informar que se trata de uma ordem de pagamento em nome do favorecido. Tá certo? Qualquer outra informação, nós temos aqui o endereço de e-mail, é censoagro, tudo junto, censoagro, arroba ibge.gov.br, censoagro, arroba ibge.gov.br. Pra você que fez a inscrição, que variou de R$ 35 a R$ 120, dependendo do que você pretendia, né? Qual era o cargo, tá? De R$ 35 a R$ 120, você tem de hoje até o dia 14 de julho, tá? Esses próximos 14 dias. Não esqueça, Banco do Brasil levando identidade e CPF originais. Tá bom? Show de notícias pra você. Deixa eu ver o que é que tenho mais aqui pra você. Só lembrando, só lembrando, mais uma vez, porque esse é um assunto que eu tenho até prazer de falar, que é pagamento, né? E parece que quanto mais eu falo, mais pessoas querem saber informação, o que muito me alegra, tá? O governo anunciou, o governo do Estado, o cumprimento do calendário do pagamento de junho, a partir do dia 5, tá certo? Saúde e educação. Na quarta, dia 6, servidores da área de segurança pública. Os demais, administração direta e indireta, que dependem dos recursos do Tesouro Estadual, receberão pagamento na quinta-feira, dia 7. Aposentados receberão os vencimentos em duas datas. Os inativos da saúde, polícia militar, corpo de bombeiros e administração indireta, terão pagamento depostado na sexta-feira, dia 8. Os demais inativos da administração direta receberão no sábado, dia 9. E no dia 12, pensionistas terão os pagamentos creditados em conta. Tá certo? Então, mais uma vez aqui, dando uma repassada em como ficou, né, como ficou definido o pagamento para os servidores do Estado do Rio Grande do Norte. Ok? É, deixa eu ver aqui o que é que ainda tenho mais pra você. Natal ganhou o pronto-socorro pediátrico. Natal passou a ter, essa semana, uma urgência pediátrica municipal, com capacidade para atender até 400 crianças diariamente. Essa estrutura de urgência infantil, doutora Sandra Celeste, montada dentro do Hospital Municipal de Natal, ok? O antigo médico cirúrgico foi inaugurado na manhã de ontem. É, mas está em funcionamento desde a noite da quarta-feira. Então, essa semana, Natal ganha, né, essa UTI, esse pronto-socorro pediátrico, tá certo? Com capacidade para atender até 400 crianças todos os dias, ok? Então, tá aí, show de notícias, só pra começar o Manhã da Globo, dessa sexta-feira, 1º de julho de 2016. Esmalte Esdote da cor dos seus sonhos. Com a linha de Esmalte Esdote, você faz sucesso por onde você for. São dezenas de cores incríveis, entre cremosos, transparentes, cintilantes, glíteres, e você pode ganhar dinheiro trabalhando, vendendo esmalte dote. Você tem duas possibilidades. Você liga para o Armazém Paulino, 3421-1341, 3421-1341, ou você passa na perfumaria Dois Irmãos, ali na Avenida 10, no Alecrim, quase em frente ao Shopping Desk, tem tudo para a sua perfumaria, tá? 3223-1001, 3223-1001, Esmalte Esdote é da cor dos seus sonhos. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo Estamos apresentando Com Duarte Júnior Aqui no nosso WhatsApp, você acessando, você mandando o seu alô, você contando a sua história para o quadro A Procura da Felicidade, você conversando conosco a hora que você quiser. 98749-5040 Se você não acessou ainda, pode acessar agora, tá certo? Porque eu terei todo o prazer de conversar com você. Ouvintes aqui, o nosso ouvinte Carlos dizendo que passaram para ele uma tabela do PIS Diferente Não, querido, mas aí, essa tabela que você me passou aqui pelo WhatsApp é exatamente igual essa que a gente viu agora, viu? 15 do 8 Ah, entendi Julho começando 15 do 8, não 15 do 7 Olha, eu vou falar uma coisa para vocês Eu já vi umas 5 tabelas diferentes Eu já vi umas 5 tabelas diferentes A do Carlos aqui, julho, é 15 do 8 Agosto, 15 do 8 Setembro, 22 do 8 Outubro, 19 do 8 Novembro, 14 do 7 Dezembro, 17 Aliás, do 9 Do 9 Meu querido, essa tabela que você está me mostrando Essa tabela era uma tabela que funcionava antes da mudança Em que todo mundo recebia dentro do ano Tá certo? Recebia dentro do ano Agora, o governo alegando falta de recursos Ele começa num ano e termina no outro Tá certo? Então, eu acho que essa tabela que você tem Não é a tabela correta Tá certo? De qualquer maneira, eu vou confrontar aqui É, eu vou confrontar aqui com as que eu tenho Mas eu acho que essa que eu divulguei é a tabela correta Tá? Essa que você está me passando aqui É uma tabela em que todo mundo recebia no mesmo ano Tá certo? Obrigado, querido Pela sua dica, tá? Rosália está dizendo que deseja que no início desse mês traga muita paz Durante todo o mês, querida Pra nós todos, viu? Pra mim, pra você Para os ouvintes Tá certo? Então, Ana Cássia também está reclamando Que essa tabela do PIS é boa pra quem nasceu em julho Que recebe logo Pra quem nasceu lá mais pra frente O bicho pega, né? O dinheiro vai demorar mais pra sair É verdade, né? É verdade Mas o governo está alegando O governo está alegando falta de dinheiro Eu queria saber como é que o dinheiro Que já é exclusivo pra isso Né? Não tem Porque esse pagamento do PIS e do PASEP Esse programa de integração social que é o PIS Esse dinheiro já está garantido Já é por conta da relação do trabalho, né? É trabalhador, empregador Então, como é que o governo não tem? Né? Por que não tem? É um negócio meio 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 cabuloso Meio estranho Né? Mas é isso, né? O Brasil está assim nessa situação Situação difícil E nós todos temos que ir para o sacrifício É ou não é? Então Aqui os ouvintes estão perguntando Os aposentados da educação Da direta Vão receber quando? Porque quando você Quando você falou no programa Eu estava com a porta fechada Pessoal, quando eu começar o programa Abram todas as portas e janelas das suas casas Eu vou dizer por quê Porque aqui Aqui nós tentamos passar a notícia pra você E repetimos quantas vezes forem necessárias É diferente da TV Porque na TV Você sabe o que é que eu penso? Isso é opinião minha, tá pessoal? Não é opinião da empresa É opinião minha A impressão que eu tenho é que a TV dá notícia com medo O noticiarista ele dá a notícia tão ligeiro Que quando você procura ele Nem ele está mais na tela Ele já deu assim, ó Ele já fez assim, ó Boa noite Boa noite Boa noite Pra dormir Boa noite Na TV assim O governo vai pagar o PIS Boa noite Não sei o que do PASEP Boa noite Cursos Por exemplo, eu vou divulgar daqui a pouco A COZERN vai oferecer curso gratuito Boa noite Não pode Não pode A TV faz isso A TV tudo é corrente Tudo é ligiro É ligiro, ligiro Olha Eu vou falar sobre a COZERN É um curso de quê? Tá? Quem é que vai poder fazer? Se inscreve aonde? Não é assim que a gente tem que fazer? Na TV não faz isso não A TV diz que vai ter um curso Não sei aonde Aí a pessoa Já mente aquelas repórteras bonitas, né? Feia não quer Feia não Feia não Você pode fazer jornalismo, comunicação Você pode fazer Se for feia Você não vai pra televisão Eles não querem Aí a repórter com aquela TV Tudo é caras de boca, né? Na TV todo mundo é bonito Lindo, cheiroso Desodorante Não tem churvaqueira Não tem chulé É um espetáculo Aí a mocinha fica É Vai haver vagas Não sei aonde Boa noite pra você Sim, minha filha Mas e aí A merenda Que hora que é a merenda? Então aqui a gente informa Olha Desde o meio da semana Que eu tô falando Desses pagamentos Tem problema não Eu repito 200 vezes Tô aqui pra isso Mas eu achei engraçado Que essa moça não ouviu Porque ela tava com a porta fechada Né? Então vocês Quando eu disse assim Show de notícia É agora Você não pode perder Aí você abre a porta A janela Escangai tudo E agora senhoras e senhores Vamos conversar com o André Que vai trazer notícias Pra você que quer viver mais Com qualidade de vida Você que quer turbinar o seu cérebro Olha Com ômega 3 Com ômega 3 Você lembra até De um poema De Olavo Bilac Que faz 10 anos Que você não lê É assim Hora direis Ouvir estrelas Certo Perdeste o senso E eu vos direi No entanto Que muitas vezes Acorde e abra a janela Paz de espanto Só ômega 3 Faz você lembrar Do negócio desse Sem estar lendo nada Não tem nada aqui no computador Alô André Bom dia amigo Bom dia querido amigo Concordo com você Inteiramente A televisão Tudo é flash Tudo rápido demais Um abraço grande A toda a família Um abraço grande E especial Lembrando Você quer participar Desta mega promoção É hoje Só hoje Termina hoje Não quero ninguém Ligando pro Duarte Semana que vem Dizendo que quer Esta promoção Lembrando Duarte A nossa empresa Não cobra nada Antecipado Não cobra nada Pela entrega E se o produto Não for bom O Brasil Tudo aqui Ainda devolve O seu dinheiro Não precisa cheque Não precisa cartão Não precisa boleto Precisa ter palavra Reservou Reservou Nós estamos Trazendo O ômega prêmio O ômega 3 Especial O ômega 3 Com matéria-prima Importada Você precisa Do ômega prêmio Limpa as artérias Previne o infarto Reduz o colesterol Normaliza o diabetes Combate a depressão Pesquisa A lei do arte Mostra que o ômega prêmio O ômega 3 Especial Tomado 3 vezes ao dia Auxilia No tratamento Da candidíase Alô meninas Alô mulheres O tratamento Da candidíase Reserve agora E leve de presente Outro produto exclusivo 100 cápsulas Urginco biloba Labirintite Falta de memória Varizes Microvarizes Zumbido no ouvido Má circulação Impotência E mais Hoje Só hoje Termina esta promoção As 20 primeiras reservas Receberá um desconto De 50 reais Leva de presente O terço de Fátima Importado de Portugal Para você colocar No seu carro Colocar na sua casa No berço do seu filho E leva de presente Mais um frasco Do ômega 3 Com 120 cápsulas 120 cápsulas E leva de presente Também As 10 mais Do padre Marcelo Rossi Mas essa loucura Termina hoje Telefone 32 07 1843 32 07 1843 32 07 1843 Se você reservar Dois kits Leva de presente O livro Rua Do padre Marcelo Rossi A ligação É local Hoje Termina hoje Essa loucura Termina hoje 32 07 1843 32 07 1843 E a história De hoje Duarte É interessante Meu amigo Interrogação Com certeza Amigo Com certeza Você vai ficar Aguardando aí também Né E eu vou chamar O intervalo Mas é rapidinho Quando eu voltar O nosso querido Amigo André Com essa promoção Espetacular Vai acompanhar E você também Tá em casa Tá certo Fique aí Não saia daí Eu volto em dois minutos Rádio Globo Estamos apresentando Manhã da Globo Com Duarte Júnior Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo 10 horas 36 minutos Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo E vamos para o quadro A procura Da felicidade Essa parte da minha vida Essa pequena parte Chama-se felicidade Olha, para você ver Como são as coisas Um ouvinte que acabou De estrear o nosso WhatsApp Está dizendo A TV é rápida Para coisas importantes Para a violência Demora Demora Né Para passar a violência Demora É um espetáculo É verdade Você tem razão Olha Você pode mandar Sua história Você pode abrir O seu coração Você pode contar Para nós A sua dor A sua angústia Do seu sofrimento Aqui no quadro A procura Da felicidade É muito fácil É muito simples É só você Procurar aí um espaço No seu dia É Na sua noite E escrever No nosso WhatsApp 987495040 Eu queria aproveitar Hoje o espaço Para dar uma explicação Porque eu tenho recebido Muitas histórias E dessas Muitas histórias Uma boa parte É pessoa Uma pessoa Querendo contar a história De uma outra pessoa Mas eu só posso Contar a história Da própria pessoa Autorizada Pela pessoa Para que não aconteça E depois a pessoa dizer Quem foi que mandou Contar a minha história Está certo Eu estou aqui Por exemplo Nesse momento Conversando com Uma ouvinte Que é ela E o filho dela Querendo contar a história Da nora dela Quer dizer Da mulher do filho E eu falei Para ela Eu não posso contar Porque não foi ela Que me mandou Foi você Sogra Que mandou E ela me disse Assim É Deixa eu ver Ela me disse Ela não sabe E nem Te escuta Por favor Pode colocar no ar Afinal Aí eu falei Para ela Que eu não posso Contar Sem autorização Da pessoa Ela está confusa Ela e o filho Está certo Porque pelo que eu entendi Minha querida Você pegou um texto Que a sua nora escreveu E você copiou E mandou para mim Tá E É É uma história Bem interessante É uma história De traumas De sofrimento De coisas Que ela fez Mas que não Não é ela Que está me mandando Tá certo Portanto Eu não posso contar Eu não posso contar A história De quem não me autoriza Mesmo sem Identificar a pessoa Tá certo Mesmo sem Identificar a pessoa Até porque Claro né Eu conto histórias aqui Que pode acontecer Com qualquer um Não é Mas Mas É Eu não posso Deixa eu ver Se ela mandou aqui Mais alguma coisa Espero que você Compreenda querida Eu tenho Tirei o maior prazer Com a história Mas assim É Você e seu filho Querem que eu conte A história Da sua nora Algo que ela guardou Durante toda uma vida E agora ela colocou Num texto No whatsapp Então eu não posso Contar uma história Que não foi me passada Pela própria pessoa Pelo próprio autor Da história Tá certo É Eu vou falar hoje E vou chamar a atenção De você que está me acompanhando Eu quero chamar a atenção De você hoje Porque o assunto é Erro médico Você Ou alguém Da sua família Foi vítima De um erro médico Então se prepare Para falar aqui E vamos dar um apoio A essa pessoa Que praticamente Segundo essa pessoa Aqui Não foi pelo whatsapp Aliás Deixou eu explicar Para você Você pode mandar Uma carta também Não tem problema Tá certo Eu vou omitir Alguns dados Porque a pessoa Não Deu seus dados Pessoais Na carta Na carta Sou ouvinte Seu programa Ao qual Tenho muito respeito E consideração A sua pessoa Mesmo sem conhecê-lo Pessoalmente Um dos quadros Do seu programa Que mais me chamou A atenção Foi A procura Da felicidade O meu drama Começou Em 2012 Ela diz aqui O dia e o mês Tá pessoal Vou só Desaurar o ano 2012 Tudo começou Com um acidente doméstico No qual Quebrei o osso Do braço De entrada No hospital Do município Tal Que fica na rua Tal Numero Tal Ela deu aqui Todos os dados Do local Aonde fui atendida Por uma médica Que estava no plantão Solicitou Em seu encaminhamento Que fosse colocado O gesso No meu braço Começa ali Minha triste história O senhor Que colocou O gesso No meu braço Não tinha Qualificação Alguma Mesmo assim Colocou o gesso Pedindo Para retornar Com 30 dias No retorno Percebeu-se Que o gesso Foi colocado De forma Errada Pois eu sentia Muita dor Ao passar Em 30 dias Quer dizer Já deveria Ter passado A dor Foi muito Sofrimento Naquele momento Foi dada A sentença Da minha vida A sentença Foi essa Ela perdeu O movimento Da mão esquerda Com tantas dores Meus dias Já não são mais Os mesmos A partir daquele momento Minha vida Tornou-se um sofrimento Já fiz várias Consultas Com médicos Particulares Mesmo sem condições De pagar Vivendo de ajuda De amigos E familiares Que são meus Anjos da guarda Hoje A minha vida Já não tem mais O mesmo sentido Pois vejo Que a cada dia As dores Do meu braço Ficam mais fortes Vivendo de medicamentos Caríssimos Os quais Eu não tenho Condição de comprar E também Não tenho Como pagar A cirurgia Para amputar O meu dedo Vivo assim Com a graça De Deus Por ser que A justiça De Deus Não falha Venho relatar Esse episódio Da minha vida Para que isso Não venha Acontecer Com o meu próximo Agradeço O espaço No seu programa Que Deus Pai Todo-Poderoso Te abençoe Sempre Um forte abraço Eu omiti Nome aqui De hospital De rua De número Porque na verdade A essa altura O que eu poderia Perguntar para ela Se fosse pelo WhatsApp É se ela Procurou a justiça Se ela abriu Algum processo Que possa provar Que houve erro médico Que na verdade Não foi bem a médica Que errou Foi a pessoa Que colocou o gesso Que segundo ela Essa pessoa Não era qualificada Para isso Agora eu pergunto A você meu amigo Você minha amiga O que é que faz Uma pessoa no hospital Para exercer Uma função Tão importante Sem qualificação Para isso Eu gostaria Que você Se você estiver Me ouvindo agora Nesse momento E você puder Ligar para nós aqui Está certo Pelo Dos telefones fixos Da Globo 4006-6180 Ou 4006-6185 Ou você pedir Alguém que tenha WhatsApp Para entrar No nosso WhatsApp E mandar essa mensagem Que eu queria saber De você Se você entrou Na justiça Contra Alguém Contra a instituição Contra esse hospital Se você tiver Alguém perto de você Com o WhatsApp Mande acessar 987495040 987495040 Eu vou saber De você agora Meu amigo Minha amiga Se você já foi vítima Alguém da sua família Foi vítima de erro médico Está certo E o que é que essa criatura Poderia fazer Eu vejo pouco aqui Que possa dizer para ela Porque ela não tem dinheiro Para comprar remédio Ela não tem dinheiro Para pagar consulta particular Ela não tem dinheiro Para fazer Pelo que eu estou vendo Ela vai ter que amputar O dedo A felicidade Passou A felicidade Na vida Dessa mulher Acabou Porque não é só A perda Da mobilidade Em uma das mãos É a dor Que ela sente Constantemente Dá para ser feliz Sentindo uma dor Que não para Dá para ser feliz Indo para o hospital Para colocar um gesso E saindo de lá Com a mão inutilizada Para o resto da vida Fica difícil Não é? Alô, bom dia Quem fala? Jean Carlos Do Santa Catarina Meu amigo Sem você Dizer nomes Porque fica complicado Mas você Ou alguém da sua família Foi vítima de erro médico? Duarte Felizmente não Mas eu vejo Muitos relatos Eu sou uma pessoa Que lê bastante Infelizmente Eu vi Muitos relatos Eu tenho um Por exemplo O cara foi Ser cirurgiado Da joelho esquerdo Aí Teve todo Procedimento normal Quando ele Espertou Ele me perguntou Está tudo bem Ele disse A paz detente Porque era para ser Cirurgiado o outro Olha que complicação Nossa Que erro Eu acho Que são verdadeiros Eu não sei Me explicar Como é que é Um erro São erros brutais E nem que ele Dessa moça Agora o que tem Que se fazer Agora É realmente Ela ver A situação Que Uma questão jurídica Porque Ela não tem condições Está sofrendo Ela não está podendo Trabalhar Parou na vida É o único Conselho que eu posso Ser Você acha que ela deve Procurar a justiça Se não procurou ainda Está certo amigo Obrigado pela sua opinião Alô Bom dia Bom dia Duarte Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Duarte Duarte Veja bem Infelizmente Eu tive Um parente meu Que foi vítima De um erro médico Essas coisas São muito difíceis De serem provadas Ela tem que dispor De argumentos Muito sólidos Para poder Recorrer a justiça Se ela tem Como comprovar Tudo isso Eu recomendo Aconselho Que ela busque Os direitos dela Afinal de contas Ela está sentindo Um problema Que tem trazido Transtornos A vida dela E não é justo Portanto Quem fez o erro Quem cometeu Tem que pagar Judicialmente Criminalmente Pelo erro No mais Duarte Um abraço Um bom dia E quem lhe mandou Um abraço Que esteve aqui ontem Na sociedade dos cegos Foi a senhora Joana Bezerra De Petrópolis Mandou um abraço Para toda a equipe Da Globo Muito obrigado Tá certo Um abraço Para o pessoal Também da Sosserno Joana também Um abraço Joana Vocês de Petrópolis A bem nos acompanhando Alô Bom dia Ouvinte trazendo Que vê constantemente Erros E eles colocam Panos quentes Em todos os erros Há uma cumplicidade Ímpar O que ele chama No caso É um corporativismo Na categoria Alô Bom dia Oi Quem fala Quem está falando Ouvinte Ouvinte aqui está dizendo Sobre a história de hoje Eu perdi meu avô Há muitos anos Atrás Vítima Do erro médico Na época Como ficava difícil De provar Minha mãe não colocou Para frente Será que agora Está mais fácil Agora precisa Pessoal Realmente Que seja comprovado Que é para não Se manchar A imagem De um profissional Alô Bom dia Alô Quem fala Márcia Ô Márcia Tudo bem com você Tudo bem com você Você já foi vítima Alguém da família De erro médico Não Foi uma amiga minha Teve um erro médico Ela não tinha problema No coração Mas aí ela foi para o médico Para o médico Disseram que é problema De coração Porque eu morro Em médio Três anos Aí eu morro De treme E morreu disso E a família Foi que fez Não fiz nada não Porque o médico Era muito amigo Da família Sim Aí ele está por isso mesmo Mas você acha Que faltou o que Faltou ele pedir Mais exames Para comprovar Uma cardiopatia Alguma coisa assim É isso Eu acho que sim Porque um dia Até A pessoa foi Em o vó Três Com a crise Aí bateu O raio O Celeto De coração Aí o menino A senhora estava Rindo da minha cara Dizendo que tem Problema de coração Que a senhora Não tem não Aí ela se sobrava Eu me traço Com o melhor Médico daqui E você Não sabe de nada Aí foi Tá certo Obrigado querida Pela sua participação Pelo seu depoimento Muitos depoimentos Com relação a erro médico Né Evidentemente Vamos Ponderar A importância Desprofissional Na vida do ser humano Muitas vezes Contestado Condenado Né Algumas religiões Criticam muito A medicina Mas eu tô fora Dessa história De criticar a medicina A medicina tem Sua importância Agora claro A gente também Não pode encobrir Aquilo que tá errado Logicamente A gente tem que Separar as coisas Né Alô Bom dia Quem fala 4006 6180 Ou 4006 6185 Essa mulher Foi num hospital Aqui do Rio Grande do Norte Eu não quero dizer aonde Ela teve um Acidente doméstico Quebrou o braço E Diz que a médica Mandou fazer o gesso E ela disse Que foi atendida Por um cidadão Que não tinha Competência Pra isso E ela Praticamente Perdeu a mobilidade Na mão E sofre dores Terríveis até hoje E a felicidade Pra ela Acabou por causa disso Alô Quem fala Dalvanete de Candelária Muito obrigado Vocês de Candelária Também pela audiência Minha querida Você ou alguém da família Foi vítima de erro médicos O vizinho meu O senhor Mas ele não deixou parar O braço Mobilizaram De forma errada O braço Necrosou Ele teve que amputar Mas também Ele entrou na justiça Entrou Com o médico Com o hospital E ele conseguiu Ganhar Assim Não foi fácil não Mas ele botou advogado Mesmo pelo SUS Mas conseguiu Mas deve ter demorado Não demorou tanto Eu fiquei perfeito Porque também não demorou tanto Não demorou nem um ano Pra tudo isso Talvez tenham feito um acordo Viu Quando demora pouco assim Deve ter sido um acordo É Ele ganhou a indenização Mas perdeu o braço E se aposentou Mas você lembra Você lembra Se foi O processo contra o médico Ou contra a unidade hospitalar Foi contra o médico Que deixou mais tempo Do que era pra ficar E o braço ficou Ficou no pôde Necrosou o pôde inteiro E depois Deu pro hospital também Porque quando ele foi Na urgência O hospital também Não aceitou Fez alguma coisa lá Não atendeu ele Tá certo Obrigado querido Pelo seu depoimento Aqui o ouvinte Fui invito Para o erro médico O médico fez minha cirurgia E deixou quatro pedaços De gás E dentro Quase que eu morri Tive que fazer Uma nova cirurgia Pra retirar É É um descuido tremendo Né Já tem casos Que deixaram tesoura Né Bisturi É um negócio complicado Né rapaz Infelizmente Claro o médico É um ser humano Também erra Né Mas claro Eu não estou aqui Defendendo Não justifica Alô Bom dia Quem fala Quem está aí É Olha aqui Fiz uma colostomia Definitiva No dia 5 de agosto De 2015 Em março O médico do INSS Cortou meu auxílio Doença E tive de entrar na justiça Federal Para obter a aposentadoria Definitiva É o Paulinho Da cidade alta Que está dizendo Ele teve que provocar A justiça Para ter o seu direito É Isso acontece com pessoas Porque não estão É Contratando pessoas Mas pela experiência Pá 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 É O ouvinte está dizendo Que por conta de políticas Terminam contratando pessoas Para trabalhar em funções Para as quais elas não estão É Preparadas Né Isso é um risco muito grande Isso é um crime Inclusive Se for confirmado Isso é um crime Alô Bom dia Bom dia Quem fala Gerusa Gerusa Minha querida Qual a sua opinião Sobre o assunto de hoje Eu acho que ela É uma justiça Né Sim Porque é difícil A pessoa perder a mobilidade Uma mão Perder um dedo E dores terríveis Que ela sente Né É E eu graças a Deus Só tenho a agradecer A equipe médica Que fez minha cirurgia Agradecer a todos eles Doutor Reinaldo Um grande cirurgião Ok Colocou a lente do olho Né Uma lente de olho Uma lente quebrada Dentro do olho dela Quer dizer Uma lente com defeito Evidentemente Lógico Teve que retirar Para colocar outra Né Mas que coisa impressionante Eu vou chamar o intervalo rapidinho Mas eu volto daqui a pouco No Manhã da Globo Ainda com esse assunto Estamos apresentando Manhã da Globo Tom Duarte Júnior Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo Com a linha de esmaltes Dote Você faz sucesso Por onde você for São dezenas de cores incríveis Esmaltes Dote Da cor dos seus sonhos E agora Globo no ar Vamos juntos Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo Você pode trabalhar Ganhar dinheiro Vendendo esmaltes Dote Ligando para o Armazém Paulino 3421 1341 3421 1341 E você pode também Procurar na Perfumaria Dois de Mãos Para revenda Esmaltes Dote Gel Mundial Legítimo gel Para massagem Gel de alecrim E esmalte Dote Da cor dos seus sonhos Você pode comprar Priste Revenda Lá na Perfumaria Dois de Mãos Ali na 10 Quase em frente O Shopping 10 No alecrim E você pode também Inclusive parcelar no cartão 3223 1001 3223 1001 Esmaltes Dote Da cor dos seus sonhos Olha, eu fiquei surpreso Com o número de acessos Aqui no nosso WhatsApp E de ligações Nos telefones fixos da Globo É, tratando É, tratando De, desse assunto De erro médico Inclusive os telefones Estão ainda congestionados Alô, bom dia Bom dia Quem fala? Aqui é a Francisca Rodrigues do Alecrim Ok, minha querida Não, opinião sobre o erro médico Pois não, pode falar Olha, eu não tenho muito O que falar mal do médico Eu fui cirurgiada duas vezes Primeira vez quebrei A rota do joelho Que pegou 15 pontos E meu médico Foi maravilhoso Doutor José Galgenfran Foi um grande médico Não tinha nem uma sequela E a segunda vez Achando pouco Que quebrei o joelho Quebrei o pônio Estabanei o chão Quebrei o pônio O memorial Doutor Ed Me atendeu Outro grande médico Para mim eles são maravilhosos Eu não tenho o que dizer Você quer repetir o nome deles? Doutor Hélio Doutor Hélio E o outro? Doutor José Galgenfran Ok Eu acho muito importante Por isso que eu pedi Para você repetir Porque é muito bom A gente falar Daqueles que Que nos trataram bem Que fizeram a coisa certa também Tá certo? E o pônio A minha mão Que é o pônio, né? Então o pessoal Ele faz cirurgia Ele mandou fazer Colocar o gesso Coloquei Eu disse que Porque eu tenho osteoporose Ele disse que podia Dar complicação A mão ficar dura Eu disse Não, doutor Como eu sou costureira Eu quero minhas duas mãos Funcionando normal Aí ele disse Então a senhora Não vai operar Não é necessário Eu pulo Eu faço como uma senhora Que tem na televisão Até dançar Eu danço com o joelho Não tem nenhuma sequela Foi maravilhoso Maravilha Maravilha Fico muito feliz por você Obrigado, querida Pela sua opinião Mais uma Alô, bom dia Alô, bom dia Oh, quem fala? É Salete Salete, você foi tão bem Quanto essa nossa amiga Ou você aconteceu algo ruim Com você com relação A erro médico? Não, Duarte Não foi praticamente erro médico Foi a demora Eu caí no dia 2 de fevereiro E vim fazer essa cirurgia No dia 1º de agosto Nossa senhora Olha, eu sofri tanto Eu estava caminhando Porque o caminho Aqui é o Ao redor do pátio Do negro dia Sim E quando já vinha chegando Em casa Eu sofri uma topada No meio da rua E quebrei O bíceps E também O O Manguito E o rotador Que é o do braço direito Saiu fora Ficou pendurado O braço Por canto O ombro Ficou Que flacheou Em 8 pedaços Isso é uma placa De titano Dentro Eu fiquei ainda Quase 6 meses Sem vestir Nem roupa Mas graças a Deus Eu agradeço muito Aquele primeiro mutirão Que houve De lá Do memorial Em 2013 Que eu entrei Naquele embalo Acho que tinha Mais ou menos 4 mil pessoas Tudo de cirurgia De joelho De perna De braço De tudo no mundo Tá certo Eu Praticamente Doutor Marcos Regos Me deu a vida Porque E também A fisioterapia Da Estácio Porque até hoje Eu ainda estou lá Ok Então Então a faculdade Estácio Tem esse Tem Esse atendimento Para fisioterapia Tem E o doutor Que você falou Como é o nome? Marcos Regos Doutor Marcos Regos Muito obrigado Pelo seu depoimento E fico muito feliz Porque estão aparecendo As opiniões positivas Obrigado querido E no caso dela Não foi erro médico Foi erro do sistema Que ela teve o problema Em fevereiro Foi ser atendida Em agosto E você imagine Não há emergência Não pode haver urgência Numa demora tão grande Esse nome Não pode nem se Né Se falar Alô Bom dia É 11 horas e 9 minutos Quem fala? Oi Ô Quem fala? Eu não vou Falar o nome não Mas eu já Tivei Três Já por ter Três Teus dias Sim Então Um Que eu vi No teste Mas Um Um Dentro Que eu extraí Na universidade Deixaram Deixaram Sequelas Fora do meu Rústio Hoje eu ainda Tenho Confiaram Deram Três E Sequelas Porque lá Eram os Aprendidos Eram os Médicos Profissionais Eram os Aprendidos Aí eu Não levei Nada bom Foi por causa Dos médicos Aprendidos Fiquei com Um defeito Né Rolado assim Do Foi Aí teve Outra Uma Seda Que eu levei Os braços Fui para O Sertandia Aí Eu Foi Aconteceu Em Janeiro Aí Quando Passou Fevereiro Eu Esperando Pelo Aí Quando Foi Fazer Já Foi Muito Assim Já Já Ficado Né Eu Tomando Medicamento E tudo Ingestado E eu Senti A mão Adormecida E depois Eu fiz A cirurgia Já Tava Tão Cinco Mês E Estou Vendo Que não Vai Ser Sucesso Se Está Interessante Mas Tem que Está Dando Mais Turmente Minha Mão Assim E Eu Estou Dando Um Tento Para Voltar Lá Para Ver E Vai Fazer Outras Para Médicos Avaliar Tá Certo Amigo Obrigado Pelo 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 Seu Depoimento Tá Muitos Acessos Aqui No WhatsApp Um Alô Para Minha Mãe Ela É Sua Fã Número Um Professor Jairo Mandando Um Alô Para Mãe Dona Rita Que Está Nas Quintas Audiência Anota Mil Dona Rita Tem 75 Primaveras Um abraço A vocês Das Quintas Também Nos Acompanhando Olha Vamos Com mais Uma opinião Agora Alô Bom dia Quem fala Oi É Francisco Nunes Oi amigo Você está falando De onde Eu estou Aqui no Barro Tirol Certo Um abraço Pessoal do Tirol Toda a Zona Leste Pode falar amigo Não Eu Estou Posso Falar Mas é a favor Eu Fiz a cirurgia De coração Há Quatro Anos Atrás E estou Ligando Para Falar A respeito Do médico Muito bem Tratado Foi tudo Tudo ok Se poder falar O nome do médico Pode sim Pode falar É Doutor Nilson Cirurgião Doutor Fui tratado De primeira Muito bem Ok Obrigado amigo Pelo seu depoimento Toda a equipe Desde o técnico Enfermagem Até Todos Todos me trataram Muito bem Toda a equipe Tá certo Obrigado Fico muito feliz De ouvir opiniões Positivas também Tá bom É Deixa eu ver Aqui Olha Muitas opiniões Muitas reclamações Também Muitas denúncias É Com relação A questão médica Mas o que eu quero Falar pra você É que a medicina O que seria Do ser humano Sem a medicina Não é verdade Agora Há um sistema De saúde Complexo Complicado Deficiente Só nos países De primeiro mundo E nem todos Nós temos um sistema De saúde Competente Eficiente Você vê que os Estados Unidos É primeiro mundo E lá não tem Saúde para todos Pode ter mais Competência Talvez Do que em alguns outros países Mas não há uma democracia Como se pensava Lá a situação também É complicada Não é E a gente precisa ter cuidado Para que por uns os outros Não paguem Tá Eu também acho Eu não concordo Quando algumas religiões Metem o pau Na medicina Eu já ouvi Pregador dizer Que médico Não sabe de nada Que é só se pegar Com Deus Que você vai ficar curado E na verdade Dá a impressão Que não foi Deus Que inventou A inteligência humana Que deu ao homem A capacidade Da medicina Hipócrates Conhecido Como uma das seguras Mais marcantes Da história da saúde Por isso Chamado O pai da medicina Ele nasceu na Grécia Fazia parte De uma família Que mantinha Uma longa tradição Na prática De cuidados Em saúde E nos estudos dele Ele pôde constatar A relação De muitas epidemias Com fatores clínicos Climáticos Raciais Alimentares E do meio ambiente Ele deixou Muitas descrições Clínicas Que possibilitam O diagnóstico De doenças Como a malária Tuberculose Cachumba Pneumonia Se dedicou Também profundamente Aos estudos Sobre a anatomia humana Deixando anotações Descritivas Bastante claras Que se referiam Não só a instrumentos De dissecação Como também A procedimentos práticos O pai da medicina Direcionava seus conhecimentos Em saúde No caminho científico Ele rejeitava completamente A supetição E práticas Que não se pode Explicar cientificamente Ele chegou A teoria dos quatro Humores corporais Sangue Flegma Bilis Amarela E bilis negra Através de sua forma De entender o funcionamento Do organismo humano Incluindo Inclusive A personalidade Tão Espetacular Quanto tempo Já tem a medicina Eu só lamento A situação Dessa senhora Que me mandou Essa história Porque ela perdeu Realmente a mobilidade De uma das mãos E ela sente dores Terríveis E eu queria dizer Para ela Que se ela Tem que ver Com a família Se você não puder Tomar atitude Sozinha Reúna a família E veja de que modo Você pode processar O poder público Que lhe proporcionou Tamanho sofrimento E tamanha perda De qualidade de vida Porque se você Não pode mais Utilizar uma das mãos De maneira competente Como era antes Isso é um prejuízo Para o resto da sua vida E é um direito Que você tem Se você quiser promover Provocar a justiça Para obter alguma indenização É um direito Que você tem Tá certo? Agora respeitando A medicina Respeitando aqueles médicos Que são bons Competentes E na verdade Não foi bem a médica É um erro do sistema A médica Está lá no hospital Atendendo Aí chega uma pessoa Vamos colocar o gesso Quem é a pessoa Que vai colocar o gesso Fulano Vai para fulano Aí fulano não tem competência É quem colocou fulano lá A médica não foi Né? Foi o poder público Que colocou Né? Pois é Então mande você também Sua história Abra o seu coração O que eu posso dizer Para essa senhora Que Deus a conforte Tá certo? E se você tiver Realmente direitos Busque seus direitos A justiça está aí Para isso Para tentar De maneira equânime De maneira justa Resolver Exatamente o que está Desigual O que não está justo Ajustar E que você continue A sua vida E não perca A sua felicidade Não perca A sua capacidade De sonhar De ainda realizar Coisas Que infelizmente Nós estamos Todos nós somos passíveis Desses percalços Que às vezes Se apresentam Em nossa vida Eu espero Eu espero Vamos ver Vamos ver Vamos ver de que modo Podermos dar uma opinião Que possa melhorar A sua vida Que possa lhe dar Um pouco de ânimo De paz De felicidade De alegria E de você Reencontrar-se com a vida Porque tem muita gente aí Que perdeu-se na vida Perdeu-se no sentido De ter sofrido Muitos revezes na vida Muitas tristezas Muitas perdas E a gente está aqui Para lhe dar Um horizonte Um norte Um direcionamento Um aconselhamento Para a sua vida Ok? Nós voltamos amanhã Com a procura Da felicidade Essa parte Da minha vida Essa pequena parte Chama-se Felicidade Estamos apresentando Com Duarte Júnior Show de notícias Agora ao vivo Para você saber de tudo Aqui no Manhã da Globo Quem quiser fazer um curso De eletricista Gratuito É pago pela COZERN Só se for agora Pense numa notícia boa A COZERN está com Inscrições abertas Até o próximo dia 15 Para quem quiser concorrer A uma vaga No curso gratuito De formação de eletricista Da rede De distribuição Os interessados Vão fazer o seguinte Enviar um currículo Para esse e-mail Tá? É o e-mail institucional Formação de eletricistas Formação sem cedilha Formacão Formacau Não tem nenhum acento Formação de eletricistas Arroba COZERN .com.br Com o assunto Olha o título do e-mail Seleção para curso De formação De eletricista De rede de distribuição O título do e-mail Seleção para curso De formação De eletricista De rede de distribuição As vagas são para Candidatos que morem Aqui no Rio Grande do Norte E que sejam maiores De 18 anos Que tenham concluído O curso de eletricista De instalações Residenciais Prediais Prediais Ou industriais E ainda possuir Carteira de habilitação Você veja que não é Para todo mundo Né? Eu fiquei muito animado Quando eu vi aqui a notícia Mas agora eu me entristeci um pouco Porque é só para quem Já tem um curso Né? A COZERN poderia A COZERN poderia Fazer um curso Para quem não é Eletricista Né? É para quem Já é Eletricista Residencial Predial Ou industrial E tenha Carteira de habilitação B B de bola Tá certo? São quatro etapas Começando pela análise Curricular Depois dos testes De português e matemática Teste de aptidão física Por fim Teste de escalagem Avaliação comportamental Dos candidatos É muito complicado Isso aqui Mas quem for aprovado Quem for aprovado Está apto A realizar o curso Que possui o cargo horário De trezentas e trinta e seis horas E caso aprovado Ficarão cadastrados No banco de candidatos Da COZERN Aí sim, né? Aí é mão na roda Aí é sopa no mel Podendo ser convidados A participar de futuras seleções Para o cargo de eletricista Da COZERN Ao final do curso Você recebe também Um certificado Que aí tem um valor Inominável Falava boa O curso é ministrado Por uma instituição especializada Etc, etc, etc Vou só repetir o e-mail Formação de eletricista Sem acento Arroba COZERN .com.br Você sabe de tudo No Manhã da Globo Alguns ouvintes pediram Para que eu falasse A respeito do Da morte Daquela moça Que foi Miss Brasil 2004 Fabiane Niclotti De 34 anos Ela foi encontrada Morta Na casa em que morava Em Gramado Rio Grande do Sul Na última terça-feira Parentes disseram Que ela passava Por um quadro Depressivo E as pessoas Comentando aqui comigo Você é uma moça Tão bonita Tão jovem Foi Miss Aos 19 Olha Depressão Se for isso Realmente Depressão Não tem nada a ver Com beleza Não Depressão É depressão Meu amigo Depressão Não escolhe Cara Nem coração A tese de suicídio Ganhou força Após parentes E pessoas próximas A Fabiane Afirmarem Que a modelo Passava por um quadro Depressivo A polícia Não descarta Nenhuma hipótese Mas vai trabalhar Também com essa Tese Do suicídio Nós vivemos Num mundo Em que Eu já falei Isso aqui O mundo Nunca esteve Tão solitário O mundo Que eu digo As pessoas A humanidade A raça humana Nós nunca Tivemos Tão Depressivos Angustiados Amargurados E infelizes E solitários Porque a ilusão Das redes sociais Parece que Potencializou Essa solidão Porque Em um determinado Momento Você pensou assim Puxa Agora vou poder Falar com milhares De pessoas Ao mesmo tempo Isso não está Acontecendo A psicanálise Psicologia E outras terapias Tem ajudado Muito Eu como psicanalista Tenho percebido A necessidade humana De se centrar Em si mesmo De conhecer-se a si mesmo De descobrir Por que as coisas Nos afetam E realmente Parece que está Caindo por terra A ideia De que se você Tiver dinheiro Se você tiver liberdade Se você tiver poder Você vai ser feliz Parece que Essas coisas Não trazem felicidade O que mais Pode aproximar você Da felicidade É o momento Que você começa A se conhecer Um pouco melhor Tá certo? Eu quero até avisar Trocando aqui No assunto ainda Da psicanálise É Que Muitas pessoas Têm entrado em contato Comigo A procura de fazer A terapia Fazer análise E nosso tempo Realmente está Muito pouco Mas se você Se você tiver Interesse De conhecer a psicanálise De fazer análise Você pode entrar No nosso whatsapp Conversar comigo Para a gente ver A possibilidade 9 9 Anote aí 9 8 7 4 9 50 40 9 8 7 4 9 50 40 Tá certo? Há casos Há casos Que tem que ir Para a psiquiatria Há casos Que podem ser tratados Pela psicologia E há casos Que são mais Para a psicanálise Tá certo? Inclusive Nas análises Nós explicamos Ao paciente Por que análise E por que não Uma outra coisa E por que não As duas Né? O que importa É que se tem Que amenizar É que se tem Que diminuir O sofrimento Da alma humana Que está cada vez maior Tá certo? E agora vamos falar Com o André Porque o André Está na linha E vai trazer mais dicas Para você viver mais E com qualidade de vida Alô André Vamos lá amigo Querido amigo Um abraço grande Um abraço forte Eu já entro No assunto do ômega 3 Estou te ouvindo aqui Concordo plenamente A minha esposa É psicóloga Com doutorado Em saúde Em pós-saúde mental É muito importante A pessoa se conhecer É muito importante Muito importante Eu quero abraçar A toda a família Deixar Com a atenção Natal A atenção Para a manilha Essa loucura Termina hoje Porque isso aqui Só faz Ou só pode Fazer uma empresa Que tem 26 anos De mercado Onde a pessoa Reserva o ômega O ômega 3 O ômega exclusivo Matéria-prima Importada Do noruega O nosso cérebro É construído De ômega 3 O nosso coração Precisa de ômega 3 Limpa as férias Previne o infarto Reduz o colesterol O doutor Diz o diabetes Previne o mal De Alzheimer Auxilia também Na prevenção Da demência Você reserva Agora E leva de presente Outro produto Exclusivo O gin Bova Série ouro Com castanha Da índia Gin Cobilou Márvores Frondosas Asiáticas Na segunda Guerra Mundial A questão Da bomba Tômica Os japoneses Perceberam Que tudo Morreu Todas as plantas Mas Perceberam Que aquela Árvore A árvore Do rinco Biloba Voltou Fluriu Novamente Aí Pesquisaram E descobriram As verências Você que sofre Com o labirintim A falta De memória O zumbido No ouvido A má circulação As pernas Enchadas Hoje Hoje Até o meio Dia e meia As vinte Primeiras Reservas Receberão Desconto De cinquenta Reais Leva de presente O terço De Fátima Enchorçado Leva de presente O cedeiro As pés Mais Do padre Marcelo E leva de presente O prasco Com cento e vinte Cápsulas Do ômega Prêmio A prêmio Três Seis E nove Três Seis E nove O telefone Três Dois Zero Sete Dezoito Quarenta E três Três Dois Zero Sete Dezoito Quarenta E três Não precisa Ter dinheiro Agora Se você Reservar Dois Tios Hoje Isso termina Hoje Você leva de presente O livro Ruato Padre Marcelo Rossi Telefone Três Dois Zero Sete Dezoito Quarenta E três As entregas Estão um pouco Distantes Você terá tempo Para se organizar Para se programar Três Dois Zero Sete Dezoito Quarenta E três Essa loucura Essa Nessa promoção Termina Hoje Meio Dia E meia Três Dois Zero Sete Dezoito Quarenta E três Bom fim De semana Doar Até Semana Que vem Um abraço Para você também Bom final de semana E Saúde Para quem está adquirindo um produto Tão espetacular como esse Eu vou chamar o intervalo E volto em seguida Aqui no Manhã da Globo Estamos apresentando Com Duarte Júnior Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo E agora para você que nasceu em 1º de julho Vem aí o dia em que você nasceu Parabéns para você Globo As pessoas nascidas em 1º de julho Tendem a ser extremamente sensíveis Capazes e adaptáveis Bem como emocionalmente abertas Embora muitos dos nascidos nesse dia estejam Há muitos sofrendo E tenham inclinação à dor emocional Geralmente Vencem a luta contra a dominação Injustiça ou opressão de todo tipo As mulheres nascidas nesse dia Sentem profundamente o conflito Entre o trabalho e a maternidade Ou as exigências de uma carreira E uma contraposição às afazeres da casa Assim Elas muitas vezes Preocupam-se com questões ligadas A gênero da sociedade moderna Os homens Nascidos nesse dia Possuem uma rara sensibilidade E empatia pelas mulheres E pelo seu próprio lado feminino Os nascidos em 1º de julho De ambos os sexos Frequentemente são seus próprios inimigos Já que a depressão Pode ser uma companhia constante Nem um pouco bem-vinda em sua vida Preocupações quanto à inferioridade no trabalho Ou omissão no lar Podem persegui-los Mesmo quando são extremamente bem-sucedidos Os nascidos nesse dia Demonstram sentimentos ambivalentes Por indivíduos ou grupos sociais Com os quais estejam mais ligados E em última instância por si próprios Pelo lado positivo É raro seguirem os outros cegamente Não importa o quanto estejam engajados Em um projeto Caos ou ideologia Permanecem suficientemente flexíveis Os nascidos nesse dia Buscam a profundidade E se decepcionam logo Com respostas simplistas Ou pensamentos superficiais São na verdade profundos Personalidades complexas Que mantém um mundo inteiro De sentimentos estritamente pessoais Dentro de si Por outro lado Tem um lado bastante sociável Que em geral Se manifesta em ações sociais Ou em generosas contribuições Para a sociedade Tem um modo próprio De torturar-se emocionalmente Parece precisar trazer à tona Sentimentos muito perturbadores E trabalhá-los Antes de avançar Em seu desenvolvimento pessoal E aqui no nosso WhatsApp A sua presença marcante Tá? Adicione aí ó 9-8749-5040 Repasse para as pessoas queridas Para os seus amigos Para as suas amigas Para os seus parentes Para que a gente possa conversar Com essas pessoas também Tá bom? Feliz mês de julho Né? É De quem é aqui que está mandando isso? Não disse o nome Deixa eu ver aqui É Marco Brito Família Correia Escutando o Manhã da Globo Todos os dias Religiosamente Bom dia De Patrícia Ô Patrícia Aqui tem Fabrícia E depois tem Patrícia Né? Você vai dizer Você é quem? Um alô para a Patrícia E a vizinha Elza Ah tá certo Obrigado Por você estar aqui Viu? Muito obrigado Mesmo É Um alô para a Dona Senhora Que também nos acompanha Todos os dias Né? É Dona Senhora Conhecida do Marco Brito Viu? Aniversário de Varli Que está completando o ano Hoje Quem deseja Suas irmãs E que está no Alicrim Maria Valdete E Rosa Parabéns pra você Tá? É Muito obrigado Pela sua audiência Muitas felicidades pra você Muitos anos de vida O nosso WhatsApp Não para Não para Não para Não para De manhã tarde e noite Netinha Naila Né? Um alô pra minha netinha Naila Tá? Um alô pra você Deixa eu ver essa outra moça aqui Nossa Que cabelos bonitos Hein? Ela disse aqui pra mim Nunca mais falei contigo Agora você vai ter que me explicar Por que é que você nunca mais falou comigo? Hã? Aneli Aniele Aniele Diniza Floresta Cometeu Né? Esse ato de tristeza para mim Ela tá dizendo Nunca mais falei contigo Mas voltei Aniele Onde é que você estava? Né? Você pode me dizer Lucy Leal Um abraço pra você querida Obrigado por você estar aqui também conosco Tá? Por favor Nossa É muito acesso Quando eu vou apertando aqui Não já entra um 50 Por favor Mande um alô pra meu irmão Jackson Está passando o dia na minha casa Cida Ok amigo? Foi filar o almoço aí Na casa da sua irmã Não é? Foi filar o almoço Rapaz Meu nome é Meu nome é Obrigado E ela voltou E ela voltou De Janier Um abraço pra você De Janier Obrigado Pela sua audiência também Tá? Varli agradece Que você falou Tá certo Ela merece Ela merece Tá bom? É... Deixa eu ver aqui Muitas participações Eu aguardo também Eu aguardo também a sua estreia Eu queria muito conversar com você 987495040 987495040 Graça Soares também me acompanhando aqui pelo WhatsApp A Geogina Meteu a mão no INSS 100 milhões Ninguém sentiu falta Como é que pode? É verdade, né? É verdade É a Anacássia, né? Aqui dando uma de comentarista política É verdade Né? Política e econômica, né? Foi dinheiro Previdência também Quebrada Mas de repente Alguém vai lá Mete a mão em 100 milhões Né? Que coisa Eu vou pro intervalo E volto daqui a pouco No Manhã da Globo Ok, daqui a pouco então Então vamos seguir aqui Vamos seguir aqui Às 11 horas e 45 minutos Esmaltes Dote Da cor dos seus sonhos Com a linha de esmaltes Dote Você faz sucesso por onde você for São dezenas de cores incríveis Entre cremosos, transparentes Cintilantes, glíteres E mais um detalhe importante Pra você não esquecer Você pode ganhar dinheiro Vendendo esmalte Dote Ligue pro Armazém Paulino 3421 1341 É 3421 1341 Esmaltes Dote É da cor dos seus sonhos Nós voltamos daqui a pouco No Manhã da Globo 11 horas e 47 minutos Na Globo 11 e 47 Vamos aqui pro nosso WhatsApp Mais participações Sônia do Alecrim Obrigado pessoal do Alecrim Também nos acompanhando Fátima Nova Descoberta Obrigado pela sua audiência Obrigado pelas felicitações De quem que você estreou agora Você acaba de estrear A não ser que você mandou parabéns E acessou aqui um outro número Adicionou aqui outro número Tem mais participações Tem mais intervalo Então vamos a ele Vamos a mais um Ok São 11 horas e Terminou Não tem mais pasta Tem um ainda Dá vontade de mandar liberar agora mais um Vamos conversar aqui um pouquinho Vamos falar um pouco aqui e tal Entendeu Vamos lá WhatsApp 987495040 Diógenes Martins de Nazaré Obrigado amigo Pela sua estreia aqui no nosso WhatsApp Essa semana você falou sobre depressão Eu queria saber se você Já viu algum evangélico sofrer Com depressão Me chamo Souza Moro em Estremóis Conheço querido Conheço vários evangélicos Que são depressivos Conheço vários católicos Que são depressivos Conheço pregadores Que são depressivos Conheço jornalistas depressivos Médicos depressivos Eu conheço psiquiatras depressivos A depressão é uma doença Que não escolhe religião Tá certo? Eu sei que Deus ajuda muito Que Deus é muito importante Na nossa vida Mas você vê que o próprio Padre Marcelo Foi vítima de depressão Depressão braba mesmo Então eu conheço pessoas Que são evangélicas E são depressivas Isso aqui dá até um tema Para o quadro A procura da felicidade Quer dizer Será que uma pessoa Por ser evangélica Não deveria Não deveria sofrer depressão Por ser evangélica Com todo o respeito A nossos amigos e amigas evangélicos Vocês sabem o carinho Que eu tenho por vocês Já falei aqui Muitas e muitas vezes E falarei quantas vezes Foram necessárias Eu tenho audiência Eu tenho uma audiência muito grande Também no público evangélico Conheço muitos evangélicos Muitos E respeito todos eles Agora que tem evangélico depressivo Tem O fato de você Praticar uma fé Não significa necessariamente Que você não fique doente Então Eu não sei se você gostou da resposta Mas já que você me perguntou Eu lhe respondo Porque eu sei Eu conheço várias pessoas Que são evangélicas E que tem depressão Inclusive fazem tratamento Tomam remédio Inclusive Tomam remédio Porque depressão mesmo Tem que ir para o remédio Tem que ir para a química Né E E a depressão É O O Nem o controle da depressão Nem o tratamento Impede Muitas vezes o suicídio Né Eu conheço pessoas Conheci pessoas Que estavam fazendo tratamento Para depressão E cometeram suicídio Né É São 11 horas E 52 minutos Você pode me perguntar Aqui no WhatsApp O que você quiser Se eu puder responder Responderei com todo prazer Tá certo Só não Só não respondo aquilo Que eu Que eu não tenha Condição de responder Tá Bom dia Duarte Junt Seu programa É um show De audiência Bernadette Obrigado querida Pelo seu carinho Pela sua atenção Pela sua audiência Tá É Bom dia de quem Obrigado pelas felicitações Bom dia Mas não disse o nome É Deixa eu vir aqui Mais um É Aqui na cidade Você tem uma grande audiência É As pessoas Muita gente não tem WhatsApp Você pode mandar um alô Pra José Costa Posso também Maria Zé de Beto Pessoas que te adoram demais Obrigado Tá certo A vocês Tá Evidentemente Nem todos Tem WhatsApp Apesar que hoje O WhatsApp é uma ferramenta Bem já popular Não é Bem acessível Rosa Bom dia Feliz mês de julho Rose Rose Do Nova República É Obrigado Pela sua audiência também Tá bom Você está na Globo É claro que É muito importante A prática de uma fé Muito importante Sem fanatismo Fanatismo aí Quando o fanatismo se instala Aí a coisa bagunça Aí você vira um radical Aí você diz Que só você que tem a fé Que só o seu Deus é bom É Que os outros vão pro inferno Quando entra o fanatismo A bagunça se instala Mas a prática de uma fé A crença de um Deus A crença que algo superior a nós É benéfico Pra nós Tá certo E O mundo hoje perdeu muito Do seu brilho Porque exatamente as pessoas Estão perdendo a fé Não sei se vocês lembram né Aquelas pessoas de mais de 40 anos Devem lembrar Nós acreditávamos em paraíso Acreditávamos em Deus Acreditávamos em Em O depois Hoje ainda acreditamos Mas bem menos né Há bem menos pessoas Acreditando nisso hoje Isso parece que Vai ficando né Cada vez mais É Distante Não é Um alô também pra meu filho Franklin O amor da minha vida Que acaba de chegar da autoescola Olha que mãe hein É Mas que mãe coruja você hein Olha aí Um abraço pra você Moacir de Estremóis Acaba de estrear também aqui no Whatsapp Manda um alô pra minha esposa É Aridez É isso? Que todo dia tá ligada no seu programa Obrigado pra vocês também de Estremóis Acompanhando Aqui O Manhã da Globo Rua dos Tororóis Esgoto aberto Próximo ao centro Bezerra de Menezes A população pede Providências tá É Deixa eu ver aqui Mais participações aqui no Manhã da Globo Quarenta Zero meia Meia Um oitenta Ou quarenta Zero meia Meia Um oitenta e cinco Que são os fixos E aqui no Whatsapp O dia inteiro A noite também Tá Que que você não aproveita hoje A noite E você não conta a sua história aqui no quadro A procura da felicidade Né Nove Oito Sete Quatro Nove Cinquenta Quarenta Nós votamos daqui a pouco no Manhã da Globo Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo Estamos terminando mais um Manhã da Globo Desejando pra você Uma ótima sexta-feira Um ótimo mês de julho Com muita paz E com muitas realizações Até amanhã Se Deus quiser E com muitas realizações Obrigado.